necessária para a cura, é nesse que eu estou, não é? Não vai ser obtido por meios... Vamos ver se eu consigo. Põe para mim isso. Não vai ser obtido por meios justos e métodos suaves. Talvez aí uma porcentagem muito pequena de criança precoce, superdotada, é que vai entender o seu argumento. Deve haver rigor, desculpe, severidade. E vou dar um passo a mais, talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Deve sentir dor. Pastor, o senhor está sendo muito antipedagógico. Eu amo as crianças da minha igreja.